Fala galera, beleza? Vamos lá então, saindo aqui da represa, o Batam A gente fez o almoço ali E agora vamos seguir por mais 38 km até chegar na BR em Rio do Campo Oi gata, quer ir junto? Quer ir junto? Quer uma carona? O senhor faz um beijo, eu faço É para ti de graça, vamos embora Um beijo paga? É, paga, paga Bora, fi Vamos, mano Aqui, aquela vez que a gente veio com azeite, tinha uma poça gigantona de água aqui Eu fiquei que nem um retardado por dentro da água, para lá e para cá Vamos lá então É trilho de trem aqui Eu só não lembro para que lado é Eu acredito que seja para cá, né Vamos olhar no celular Mas é dois perdidos, gente Meu Deus do céu, amado Vamos olhar aí no celular Depois do trilho, a gente pegou para a direita Mas é para ser reto Eu jurava que era para lá Vou mandar um pouquinho aqui para ver Se é para cá mesmo Tomara que Que cheje É, mas eu acho que é para cá mesmo Bora Aí continua as barragens Barragem não É alagado No mapa isso aqui está escrito alagado ou batam Estradinha Estradinha por enquanto boa Bonita Adoro rodar nessas estradas Meio de pinheiro Plantação de pinheiro, de eucalipto É, mas eu acho que é um pouco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, olha que paz morar num lugar desse Olha isso Sonho Meu Deus do céu É aqui com chuva deve ser bem divertido Deve ser liso que é um sabão, deve não é né Pelo tipo do barro que é aqui Olha Tá meio estranho essa estrada, não era assim Para dar mais uma olhadinha no No maps ali Deu uma olhada ali É pra ser pra cá Mas tá bem diferente Como eu falei a vez que nós passamos Faz anos já né Mas A estrada era bem largona Não lembro de Dessa parte estreita aqui Mas segundo o maps é pra cá mesmo E pensa na pedreira Eu acho que lá no trilho do trem Era pra direita mesmo Só que a estrada com O Google Maps indica Que a traçada é essa daqui Mas eu acho que Tela vendo é só um pra direita É a serrinha forte Pedreira Porra, mas da hora o caminho aqui Essa daqui é a SC350 Eita Aqui em liso Agora Mas enfim Não sei mais de nada E Mais Atrapalhado que chinelo de bêbado Pra variar Mas vamos seguir aqui Vai sair Lá na BR igual E tudo certo Ai, ai, ai Eu tô com os pneus original Dela Ai é Antes Eu uso aquele pneu Misto na dianteira Ai agora tá com o pneu liso Agora tem que cuidar Vai escorregar aqui Vai escorregar aqui É dois palitos Uma serrinha pesada aqui Pensa na pedreira Acho que nós já descemos Uns 4km já Mais ou menos O pior que é aqui mesmo Não, é aqui mesmo Agora a gente lembrou Dessa Vai deixar os seguidores Confuso Cara, mas Cara, muito diferente Cara Agora a gente só lembrou Que é aqui Por causa dessa grutinha Dessa escadaria Ai, ó Agora Matamos a charada Não Como que a gente vai dar a volta Ao mundo Sério? Tu lembrava disso? Eu nem fazia ideia de gruta Como que a gente vai dar a volta Ao mundo desse jeito Cara, olha Imagina Nós lá na Nazarábia Olha lá Pedindo informação Como é que vai pedir informação? Na Mongólia Madagascar Então Resumindo Então é aqui mesmo Completamente Diferente Do que eu imaginava Que eu lembrava Mas agora Aquela grutinha ali Fez Nós ter certeza Que foi aqui Que a gente passou Nossa Oveninha Acho engraçado Com essa moto Ou quando eu tinha Z também Que eu sempre andava Pelos interiores Aí quando eu Achava alguém Pra pedir informação De algum lugar Pra, né Pra que lado Que ia Aí os caras Olham pra moto Obviamente Vê que é uma moto De De assalto Coisa Aí eles Dizem Meio desconfiado Não, mas Por que que tu Não vai pelo assalto Que é melhor Eu digo Não, mas Eu quero ir por aqui Eu quero andar Na estrada de chão Eles olham pra moto Olha pra mim Cara, mas Pelo assalto ali É um pouquinho Mais longe Mas é melhor E eu percebo Que eles ficam Desconfiados Entende Porque eles Vê o cara Pô, o cara Com uma moto De assalto Andando aqui No meio Do interior Provavelmente Eles pensam Ó, o cara Deve Tá fazendo Cagada Desviando Da polícia Tá fazendo Alguma coisa Errada Pra tá passando Com essa moto Por aqui Aí eles dão A informação Mas tudo Meio desconfiado Assim, olha Pra moto Olha pra mim E pensam É, o que que Esse cara Tá aí com essa moto Só pode Tá fugindo Como é bonito Esse lugar Como eu gosto De interior Minha infância Toda foi Interior Como eu gosto Disso aqui Andando a cavalo Andando de tobata I saw you Downtown Today A little gray Around the temples But still way Better looking Than okay I heard you And your missus Had gone Your separate way I guess I should Feel sorry But I For once Still Dream About those Days When we Play Cowboys And Indians Spent round And round In the rain Days Rustled Them big Longhorns All across The betterlands And we Slept under Open skies Stars Stars Reflecting In our Eyes While Will and Tiger Lily Holding His Cowboys And Indians So I Called So I Up On the Telephone You Sounded glad But I Been surprised So I Reckon Judging And To You Asked About The Se If I Had Other Plans And If I Would Consider Going Now For A Bit To Eat By Heaven's Dance I Don't See Como É Que Ficou Né O Vídeo Ali Gravando Com A GoPro Na Ponta Da Bota Não Sei Se Ficou Legal Tomara Que Sim Aí Agora Eu Gosto De Fazer Uma Filmagem Diferente Botar Uma Musiquinha Eu Pra Minha Música Nos Música Nos It Faz Toda Diferença Eu Gosto De Fazer Um As Imagens Legal Botar Uma Música Boa Show De Bola Que Agora Faltam Uns 14 K Em Até Na BR Ó Que Visual Bonito E Eu Piro No Visual Desse Olha Coisa Linda Que Coisa Mais Linda Olha Ali Que Sonho De Lugar Pra Viver Putz Grila Olha Isso Que Coisa Linda Pará Que Sacaram Na Fotita Fazenda Nono Belli Que Lugar Da Hora Meu Aqui Ó Aquele Cheiro De Curral Esse Cheiro Do Interior É Tá Maluco Não Tem Coisa Melhor Chegando Na Comunidade Aqui É O Passo Manso Nós Chegamos Na BR Esquerda Vai Pra Rio Do Campo Direita Segue Pra Tayó Então tá Galera Vou Finalizar Esse Vídeo Aqui Valeu Quem Acompanhou Até Aqui E Acompanha Agora O Próximo Vídeo A Nossa Chegada Em Casa Hoje Ainda Tem Que Trabalhar Né Hoje Ainda Tem Que Trabalhar Alguém Tem Que Trabalhar Né Não É Fácil Então tá Tchau Valeu Tudo De Bom